Hoje venho falar-vos dos meus filmes favoritos de 2017. Olá pessoal, tudo bem? Então, se no vídeo passado partilhei quais foram os meus livros favoritos de 2017, hoje venho partilhar com vocês os meus filmes favoritos de 2017. Então, em 2017 eu vi 141 filmes. Foi o ano acho que da minha vida onde eu vi mais filmes e também acho que foi o ano onde eu comecei a olhar para o cinema com muitos outros olhos. Eu gosto muito de cinema, estou a perceber que gosto mesmo muito de cinema. O início do ano para mim então é fantástico, é a época dos Oscars. É um gosto que eu tenho vindo a desenvolver. Tenho cada vez mais a ver filmes mais antigos, mais clássicos. Tenho também estado cada vez mais atento às estreias. Acho que o facto de eu ter o estar no serão no sofá faz também com o que eu me estimulo cada vez mais a ver mais filmes e eu tenho gostado mesmo muito de desenvolver essa área da minha vida. Acho que até este ano dei um bocadinho mais de prioridade aos filmes do que aos livros porque é daquelas coisas que nós conseguimos ver mais rapidamente com mais desfacilidade do que estar a ler um livro e por isso acabei por dar prioridade. E eu gostei muito de dar prioridade aos filmes. Descobri filmes fantásticos, filmes que me vão acompanhar para o resto da vida, filmes que ficaram favoritaços e eu tenho gostado mesmo muito de olhar para o cinema também com outros olhos. E vamos então passar ao meu top. Este ano eu não consegui fazer um top 10, fiz um top 17. Como vocês viram este ano eu fiz um top 6 de livros, agora fiz um top 17 de filmes porque realmente há muita coisa que eu quero partilhar com vocês e por isso bora lá para o vídeo não ficar gigante. O primeiro filme que está neste meu top é o Wonder Woman. Foi um filme que eu fui ver para o Serão no Sofá e para um podcast mensal lá do Serão e que me surpreendeu muito. Para quem não sabe eu não sou muito de filmes de super-heróis mas o Wonder Woman é muito diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados no filme de super-heróis. Primeiro mistura-lhe muito de uma história mais mítica e portanto mais antiga e eu gostei muito disso. O filme não se passa bem na atualidade. É um filme que mistura muitas outras coisas para além de ser um filme muito feminista, de evocar também muito o papel da mulher eu gostei muito, gostei mais deste filme do que estava à espera e isso foi muito bom e por isso também está neste top. É falando-lhe então sobre uma mulher que descobre ter poderes sobrenaturais e então vai lutar para combater uma coisa que ela acha que existe, vamos dizer assim e vai então também ajudar na guerra. Eu gostei muito, mesmo muito deste filme e por isso também vos quero recomendar a vocês. O próximo filme que eu vou recomendar é um filme de animação e há vários filmes de animação neste meu top. O primeiro vai então para o filme Moana que teve destaque nos Oscars de 2017 e que é um filme da Disney fantástico. Eu gostei mesmo muito deste filme. É um filme mais uma vez que invoca também o papel da princesa não tão princesa, vamos dizer assim. É uma princesa do Havaí, portanto é uma princesa mais de chill out mas é uma princesa cheia de garra e é um filme muito, muito interessante. Eu gostei muito da banda sonora. A forma como explicaram, como fizeram a história é um filme que eu acho que tem muita pinta e eu gostei mesmo muito e recomendo muito também que vejam. Outro filme que está no meu top foi um filme que eu vi muito recentemente que é então o filme Loving Vincent e que apesar de eu não ter adorado como um todo eu gostei muito da proposta que o filme nos traz e o facto de ter um filme diferente do que estamos habituados. O Loving Vincent utilizou uma técnica de animação bastante diferente foram pintadas telas originalmente para quem não sabe o filme Loving Vincent evoca a morte do Vincent Van Gogh e portanto este filme tentou transmitir-nos aquilo que eram as suas telas e a forma como ele pintava a sua técnica de pintura e então foram pintadas várias telas para fazer os vários frames do filme e o filme ficou lindíssimo o filme tem uma estética muito bonita é um filme com muito bom gosto apesar de eu não ter adorado em termos de si a narrativa porque é uma narrativa muito específica sobre a morte e o porquê da morte do Vincent Van Gogh não ter adorado porque também não conheço e também não sou a maior fã da história ou melhor, não sou a maior fã de perceber todas as histórias de todas as pessoas e por isso como não sou fã a esse ponto acabei por não adorar em si a história no entanto o filme tem uma estética fantástica o filme tem uma beleza que não se explica é por isso também que eu o quero vos recomendar para que também saiam um bocadinho do vosso zona de conforto e olhem para o filme como uma obra de arte porque é realmente isso que ele também é e eu gostava de ver-lo cada vez mais falado porque é realmente o filme que acabou também por passar um bocadinho à margem e que é um filme muito, muito interessante é muito bonito e eu recomendo mesmo muito outro filme que está numa top e este pertenceu também aos Oscars de 2017 os Oscars de 2017 tiveram alguns favoritos aqui é o filme Arrival e é um filme muito, muito bom é um filme de ficção científica sobre ETs, sobre extraterrestres mas eu acho que o filme vai muito além disso e fala-nos muito da comunicação não só a comunicação com outros seres e com outras formas de vida mas também a comunicação com os nossos pares e com aquilo que significam as pessoas que vivem à nossa volta não só a nossa família ou os nossos colegas de trabalho mas outros povos do mundo e a forma como nos comunicamos quando existem catástrofes ou quando existem coisas diferentes a acontecer no mundo é um filme que vai muito além daquilo que à partida até pode parecer e eu gostei muito do filme e também vos recomendo muito o filme outro filme que teve nos Oscars e que eu gostei mesmo muito foi o Cubo Under the Strings que é um filme muito bonito é um filme muito bonito em todos os termos não só de história mas também de animação e eu gostei mesmo muito deste filme e recomendo-vos muito é um filme sobre aventura é um filme um bocadinho mais oriental vamos dizer assim na sua imagem mas é um filme que eu gostei mesmo muito e que recomendo muito e estes filmes de animação que eu vi este ano foram filmes de animação muito bons e que eu recomendo muito eu podia-vos recomendar quase todos os 140 filmes que vi por isso vejam que o Cubo Under the Strings é muito, muito bom o próximo filme que eu vou recomendar neste meu top foi um filme que eu também vi muito recentemente e que é o filme Brimstone é um filme que à partida se calhar não vai agradar a toda a gente não só pelo seu tempo arrastado é um filme com muito tempo duas horas e muito já não me lembro muito bem mas é um filme muito surpreendente eu não estava à espera de me ter surpreendido tanto com este filme é um filme que nos conta a história de uma rapariga que no início do filme nós vamos conhecê-la como muda portanto ela não fala vive então, isto é um filme western da América Antiga e é um filme que nós quando vamos conhecer ela vive numa aldeia um bocado sombria vamos dizer assim também pela época em que viviam e vai ficar ainda mais sombria com a esquada do novo padre ou novo pastor lá como é que se diz e a história vai se desenrolar a partir daí a história é também dividida em três tempos vamos dizer assim e é uma técnica que eu vi também noutro filme que eu gostei muito que é uma técnica que mostra-nos o presente depois foi um bocadinho ao passado depois volta ao presente e é um filme que eu recomendo muito é um filme que é muito apesar de lento é um ritmo muito interessante que vai fazendo com que o mistério se vá levando ao longo do filme e nós vamos ficando tipo de queixo caída à medida que as coisas vão acontecendo do género estamos a pensar que é isto e de repente muda para outra coisa qualquer e é muito surpreendente é muito bonito em termos de esteticamente mas também é muito interessante em termos de história e eu recomendo muito não querendo revelar muito porque apesar de o filme ser longo não quero revelar muito porque realmente é bastante tudo o que eu disse pode ser spoiler mas recomendo que vejam é muito, muito interessante outro filme de animação que eu vi este ano e que eu quero muito recomendar-vos é o Your Name é um filme japonês é um filme que é um filme do mesmo realizador do 5 cm per second e eu gostei mesmo muito do Your Name mais um bocadinho do que o 5 cm per second porque acho que o realizador melhorou muito a sua forma de realizar e de olhar para o filme deixá-lo de o tornar tão anime e torná-lo um bocadinho mais filme e eu gostei mesmo muito é um filme muito surpreendente mais uma vez é um filme muito surpreendente do género vocês estão a ver um filme quase de comédia entre duas pessoas dois jovens que trocam de corpos porque não gostam muito da vida que levam e quando desejam trocar de vida trocam de corpos e de repente vocês estão a ver ali uma história bastante engraçada dois jovens que começam a conhecer-se à distância e vamos dizer assim e de repente a meio do filme puff a história muda completamente e é de deixar de queixo caído eu recomendo muito é um filme muito bonito em termos de imagem é um filme muito bonito em termos de banda sonora e é um filme muito bonito em termos de história recomendo mesmo muito Your Name vejam-me outro filme que não podia faltar neste meu top de 2017 é o Amélie um filme que eu já estava para ver há muitos, muitos anos e que tinha algum medo de o ver não sei porquê e eu adorei completamente tornou-se um dos meus filmes favoritos da vida e tinha que estar também neste meu top é um filme fantástico sobre uma menina interior de França interior interior de Paris pelo menos que vive assim uma vida um bocadinho recatada e decide então ir para Paris trabalhar sozinha e viver sozinha e vai viver então muitas peripécias quando também encontram o amor por isso é um filme muito bonito é um filme muito diferente acho que é um filme muito minha cara e eu gostei mesmo muito e recomendo muito para quem nunca viu Amélie que vejam Amélie é um filme bonito e uma banda sonora fantástica é um filme muito, muito que eu recomendo muito outro filme que eu vi este ano e que é surpreendente é o The Handmaiden ou em português A Criada que é um filme coreano sul-coreano e que é um filme de deixar o queixo caído é um filme muito bom muito bom mesmo contando-nos então a história é de uma herdeira muito importante no sul da Coreia vive um bocadinho recatada numa casa um bocadinho recatada com o seu tio tem assim um lado oculto muito interessante e quando uma criada é então contratada para ir para a casa dessa senhora para participar de um plano mirabolante acaba então por se apaixonar pela patroa vamos dizer assim e vice-versa e vão viver assim uma aventura muito interessante é um filme muito interessante lá está tal como o Mobbing Stone tem vários tempos na história neste caso não são bem tempos temporais mas são tempos de filme visto da perspectiva de uma filme visto da perspectiva de outra e depois o filme visto da perspectiva das duas acho que se eu não estou em erro mas é um filme muito surpreendente vocês estão a ver a linha com a história de um quando começa a outra vocês surpreendem-se com a outra parte da história e depois olhem é surpreendente é um filme também muito longo também tem um ritmo que se calhar não agradará a todos mas é um filme que eu recomendo muito vejam é muito muito bom a criada é muito bom mesmo o filme da animação que pertence a este top é o Song of the Sea que é outro filme fantástico que eu vi este ano é muito muito bonito este filme tem uma história também tão linda é uma história tão sutil tão bonita sabem quando vocês olham para um filme e tem o filme é todo bonito do início ao fim a imagem a história base a música é fantástica eu recomendo mesmo muito que vejam o Song of the Sea eu já falei deste filme num vídeo top desde este dia vamos para ver aí no inverno por isso eu vou deixar o link nos cards a sério é maravilhoso este filme vejam vejam aquilo que eu recomendei neste vídeo é fantástico só posso recomendar Song of the Sea outro filme dos Oscars que tem que estar neste meu top é o Silence o Silence é um filme sobre os padres jesuítas portugueses que foram para a China para tentar mostrar aos chineses o cristianismo e o Silence foi a forma como Martin Scorsese encontrou para também fazer uma homenagem a essa parte da nossa história que também é um bocadinho nossa dos portugueses não só deles dos chineses e desses padres que foram para lá mas é muito nossa dos portugueses e é um filme tão bonito da forma como a religião influenciou os outros e a forma também como a religião pode ser unificadora e também apaziguadora de muitas coisas não foi fácil a aventura dos padres na China mas eu acho que é um filme muito bonito é um filme que deveria ter tido outra visibilidade não pela história não por estar a puxar a brana sardinha a Portugal mas porque o filme é muito bonito e transmite muito acho que acho que essencialmente é isso transmite muito sentimento e por isso eu gostei mesmo muito do filme e também está aqui no meu top Mavi de Corjeto foi outro filme de Josh e outro filme de animação que tinha que estar no meu top porque é um filme maravilhoso é um filme francês e é um filme de animação curtinho ele tem apenas uma hora mas é um filme que diz tanto é um filme em stop motion utilizando aqueles bonequinhos muito engraçados mas é um filme que nos transmite muito e que fala sobre um tema que é neste caso são as crianças que vão parar aos orfanatos e que a partir daí tem que superar toda a sua vida é um filme tão bonito acho que às vezes está na simplicidade das coisas está a melhor coisa do mundo e o Mavi de Corjeto é daqueles filmes que eu recomendo mesmo muito que toda a gente veja é um filme que vai ficar marcado na minha vida com certeza e é um filme que eu recomendo a toda a gente Call Me By Your Name um filme que estreou muito recentemente no mundo aqui em Portugal só vai estrear agora em janeiro se eu não estou em erro fevereiro é um forte candidato aos Oscars e eu quando ele saiu já estava muito curiosa para o ver desde que ele foi anunciado eu tive-lhe a mesma que o ver e ele é fantástico ele não é dos favoritos do ano mas está aqui no meu top não sei se perceberam mas todo o meu top é um bocadinho uma mistura dos mais favoritos com os menos favoritos portanto eu não quis fazer um top mesmo de escalada este é um filme que eu acho que é muito como é que eu ia dizer arrojado e eu acho que ele serviu também para chocar um bocadinho as mentalidades este filme conta-nos então a história de uma família que ele é americana francesa, italiana tem ali uma mistura de nacionalidades e o filme passa-se Alguras em Itália eu gosto muito desta parte inicial do filme Alguras em Itália e o pai o patriarca da família todos os verões traz algum aluno para trabalhar consigo durante o verão e neste verão o aluno vai então apaixonar-se pelo filho e vice-versa o filho pelo aluno do pai e portanto vai ser então a história sobre eu acho que essencialmente este é um filme sobre crescimento e um filme sobre a forma como o filho o Hélio vai então encarar toda esta novidade que é apaixonar-se por alguém viver o amor principalmente viver o amor por alguém mais velho tudo aquilo que vai fazer à sua vida e é um filme eu acho que para mim coming of age porque ele cresceu muito ao longo do filme e é um filme sobre o amor sobre conhecimento do amor sobre a descoberta do amor sobre a primeira paixão a primeira desilusão vamos dizer assim portanto para além de ser um filme muito bonito é um filme dos anos 80 se eu não estou em ego ou melhor é um filme que tenta transmitir a vibe dos anos 80 e portanto é um filme muito bonito em termos de imagem de fotografia banda sonora e portanto é um filme que eu recomendo mesmo muito vai ter opinião no blog A Ghost Story outro filme favorito do ano estreou cá em Portugal eu acho que não estreou mas estreou no mundo por volta de outubro se eu não estou em erro portanto na altura meio que do Halloween e o A Ghost Story não é um filme de terror não é um filme terrorizador é um filme sobre um casal em que o marido morre e o marido fica na terra agarrado à terra como fantasma e é um filme então que nos vai falar sobre a morte sobre a perda o sentimento do amor porque o fantasma ficou agarrado à terra por isso ficou agarrado à terra por esse sentimento e é muito é um filme muito bonito é um filme difícil de explicar mas é um filme muito bonito é um filme que eu recomendo muito eu gostei mesmo muito não sei se por ter alguns dos meus atores favoritos mas eu gostei mesmo muito e gostei muito do sentimento que todo o filme nos transmite a última cena do filme para mim é diz muito e portanto eu gosto muito destes filmes silenciosos que nos permitem pensar que nos permitem imaginar as coisas e eu gostei muito deste filme e por isso também também vos recomendo WALL-E este filme também tinha que estar aqui no meu top foi a primeira vez que eu vi o WALL-E se chama Orme eu sei mas eu gostei muito deste filme este filme também me transmitiu muito é daqueles filmes que não é só para crianças é também muito para os adultos e eu acho que muito mais os adultos vão tirar ensinamentos deste filme do que propriamente as crianças e é um filme tão bonito sobre o amor sobre as novas tecnologias sobre a forma como também encaramos o planeta é um filme muito bonito para além de ser um filme com uma banda sonora fantástica com uma história muito inteligente e para além de ser um filme quase todo belo mudo e que nos transmite tanto apesar de não ter falas e por isso eu recomendo-vos muito que vejam o Audi porque eu fiquei apaixonada eu guardei para o fim talvez dois dos meus favoritos do ano agora sim dois dos meus favoritados do ano e talvez aqueles que eu vou com certeza levar para toda a vida um é o Manchester Might A Sea que foi o meu filme favorito dos Oscars é um filme que lá está transmite muito sentimento eu gostei muito de ver o filme falam-se então de uma família desduturada após um grande acontecimento terrível na família que eu não vou contar para não ser spoiler mas é um filme que tem muito sentimento é um filme muito triste para já é um filme muito triste é um filme muito intenso em termos de emoções mas é um filme tão bonito também ao mesmo tempo sobre superação sobre tanta coisa é sério é tão bom não saber explicar e não conseguir explicar também é bom porque significa que para mim também foi muito importante e que me significou também muito e é por isso é um filme que eu recomendo muito vejam é fantástico eu gostei mesmo muito de Manchester by the Sea o último é com certeza o cinema paradiso que foi um filme que eu vi pela primeira vez este ano e que ficou marcado completamente é um filme que faz uma ovação ao cinema aquilo que ele significa para muitas pessoas aquilo que ele significou durante o ao longo dos tempos e é um filme muito bonito sobre a história de um menino que se encantou pelo cinema e que viu no cinema uma forma também de superação é um filme mesmo fantástico eu recomendo muito quem nunca viu o cinema paradiso acho que tem que ver que é realmente o marco do cinema e para mim ficou um favoritasse e vai ficar um favoritasse para a vida é realmente um filme fantástico e que eu só posso recomendar é maravilhoso e é isso estes foram então todos os meus 17 filmes favoritos do ano como eu vos disse não tinha uma tabela à exceção dos dois últimos que foram assim mesmo os favoritasses do ano mas eu vi muita coisa boa quem quiser me seguir no Letterbox o link está na caixa de informações para vocês poderem seguir todos os filmes que eu vou vendo as minhas listas portanto quem quiser estar a par disso tudo pode me seguir lá no Letterbox ou pesquisar por Diário da Cris no Letterbox que vai encontrar e é isso estes foram então todos os filmes favoritos dizem que eu vi muita coisa este ano muita coisa boa e espero que 2018 também seja um ano muito bom em termos de cinema por isso digam-me nos comentários quais foram os vossos filmes favoritos do ano quais foram aqueles filmes que vos marcaram muito e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau